Para, 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 para tudo aí. Fala, Cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Hoje nós vamos fazer um vídeo, o vídeo de exemplo aqui, será uma viagem ao seu Mikeinha interior. Vamos tentar entendê-lo um pouco mais, entender as razões, o porquê que um vídeo desse... Vou passar dois vídeos aqui para vocês, porquê que esses vídeos de alguma maneira podem ou não, pode ser que no seu caso não, mas podem afetá-lo de algum modo e porquê que eles chamam tanto a nossa atenção. E é claro, se você tiver interesse em patrocinar o canal, o WhatsApp está aí na tela, assim como também vou deixar na tela aqui a dica de sempre do grande patrocinador aqui do canal, que é o professor Léo, que ele está aí dando a aula de inglês, né? Então o WhatsApp está aí na tela, pode falar com ele, tá bom? Mas vamos ver aqui então, aproveitar esse momento, fazer essa viagem ao seu Mikeinha anterior. Então vem comigo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Então é um cara que curte essas coisas, principalmente porque na vida prática de boa parte dos homens, uma realidade como essa é praticamente inexistente. Você tem isso no máximo, parece uma longa introdução de um vídeo de conteúdo adulto. Porque no fim, ele acaba transmitindo o que? As fantasias masculinas. Nesse caso em questão, é a ideia de você com a amiga da sua namorada, uma amiga muito bonita. Nos dois vídeos, você vê que a namorada é um pouco mais simples, bonita também, mas as amigas, ambas são bem mais estonteantes e essa aqui em questão ainda é fofinha, tem um jeitinho meio e tudo mais. Ou seja, tem toda uma vibe, toda uma ideia de transmitir para você o máximo possível de um conceito de neotenia, principalmente esse vídeo. Esse vídeo primeiro é o mais assistido dos dois. O outro, a outra moça, ela também é bonita, mas ela é um pouco mais voluptuosa, digamos assim. Então nós temos dois perfis, mas também fofinha, é claro. Mas temos aí dois perfis que entregam o que o homem deseja ver. Eu não vejo problema nenhum em você ter essa visão, essa fantasia, por exemplo, de duas moças e tudo mais. O problema é que a partir do momento que você, enquanto seu Mickey interior, como eu digo, ele está ali prestando atenção nisso, imaginando demais, em algum ponto você vai acabar se entregando com o pouquinho que você receber da sua realidade. Pode ser que não aconteça uma situação como essa, que é mais improvável, mas a situação do pouco que você recebe, do pouco da atenção, muitas vezes é suficiente para o Mickey falar, é o mais perto que eu vou conseguir disso. E esse sonho, ele é muito forte. Querendo ou não, o acesso ao feminino fez muitos caras aprenderem profissões, crescerem na vida e por aí vai. E bem, você tem esse sonho, você tem essa configuração, digamos assim, que eu não vejo um exato problema no homem ter essa expectativa, até porque isso não é exatamente uma coisa que você possa controlar 100%. Você pode controlar em partes, mas você olhar para um vídeo desse e ter vontade de participar disso, é difícil de você controlar à vontade, pelo menos. Você pode não fazer, você pode não ceder, você pode entender que isso é um golpe, porque querendo ou não, toda essa visão do vídeo aqui é o sonho, é só isso, né? Em algum nível, alguns podem ter tido isso, outros não, a maioria não, eu diria, né? E a real é que mesmo quando algo similar acontece, nada será tão próximo e tão perfeito como o que está idealizado na sua cabeça. Então, por isso que o Mikeinha interior, ele é tão poderoso em muitos, principalmente quando você é escasso. Quando você é escasso, sobra muito dessa imaginação, dessa ideia do que poderia ter sido, de como seria. E às vezes, quando você vive uma realidade, você está diante de uma coisa, então o cara que não é escasso, ele tem menos impacto com uma situação dessa. Por consequência, por quê? Porque ele viveu algo similar até que ele percebe que não é grande coisa, que não é algo tão especial assim. Então, por isso que uma coisa é você olhar para isso e achar bonito, achar legal, achar gostoso, se isso, de repente, aquece o seu coraçãozinho de Mikeinha, está tudo bem, não se culpe tanto. Apenas entenda que não é real, que nunca será 100% real, que mesmo aqueles que estão vivendo algo próximo a isso, ainda assim, raramente é o suficiente, porque raramente entrega de fato o que você deseja. Você tem, por exemplo, produtores como Coruja, que falam muito da ideia de uma waifu, justamente porque aquilo sim, na visão, para aqueles que conseguem conviver com essa ideia, aquilo sim é o mais próximo do seu ideal, do ponto de vista, pelo menos no lado emocional da coisa. A mulher idealizada vai estar ali, só que ela não vai estar. Então, por isso que também existe uma crítica. Afinal de contas, por mais que é uma situação segura, por mais que as suas expectativas, do ponto de vista, pelo menos emocionais, elas são atendidas, né? O ponto de vista físico, não, por motivos óbvios, eles não fazem parte dessa visão da waifu. Só que, de maneira geral, o que eu quero dizer é que você é que tem que decidir o que você deseja, no final das contas, né? E se os seus desejos vão te mover ou não para frente, para fazer alguma coisa a respeito. Você quer muito ter algo próximo a isso, similar a isso? Você tem que estar ciente de que existe um preço a se pagar, que muitas vezes pode ser que você não obtenha, tá? Eu sei que é um recado meio... não muito positivo, um pouco mais pessimista, de certa forma, mas a verdade é que esses vídeos, se você se enganar demais, eles podem ser um problema. Se você estiver consciente de que pode ser, às vezes, uma dose homeopática de ilusão, de blupio, sabe? Então, eu não vejo problema nisso. Você enxergar isso, achar bonitinho, achar fofinho, mas entender que o vídeo acabou, a sua realidade é outra, a sua situação é outra, e que você realmente quer mesmo é se desenvolver, correr atrás do seu e esquecer um pouco dessas ilusões. Aí vai de cada um. Volto a dizer, a decisão é sua, não é minha, não é de ninguém, tá bom? Sua, somente sua. Assim como sua decisão de se desenvolver no inglês, está aí a oportunidade com o professor Léo, o WhatsApp está aí na tela, entre em contato com ele, agenda uma aula, você vai gostar bastante, fechou? Tamo junto, cowboys! Até a próxima! E aí E aí Tchau, 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 tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.